O Tayron me passou esse link, eu achei que o cara tava dando golpe no Hortifruti, que é o tal do golpe da maçã. Só que não. O que o cara tava vendendo, esse celular caro que a Silvia tem aí, o Pro 15, não sei o quê. Esse celular que o Só Rico tem. E aí a galera cresceu o olho, porque era um celular que ele vendia através ali de uma loja virtual no Instagram, por aí pelo menos 40% abaixo do preço de mercado. Esse menino aí tem apenas 18 anos, mas aplicou um golpe em muita gente, não somente lá no Amazonas, como também aqui na capital. E o melhor de tudo isso, que vocês vão ficar sabendo agora, o delegado vai contar, porque doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Parece que ele e o pai, parece até que tiravam onda com a polícia. O pai mandava fotinha, bom dia meu filho, kkk, foto da delegacia, tipo ninguém me pega, né isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Essa é mais uma ação bem-sucedida, feita em parceria com a Polícia Civil lá do Amazonas, que levou pra prisão na manhã de ontem esse rapaz de 18 anos. Como o Fred bem citou aqui, na manhã em que ele foi preso, o pai dele mandou uma mensagem pra ele, tirou a foto de uma delegacia aqui de Goiânia, certamente sabendo que o filho já estava sendo procurado, havia alguns dias e mandou várias risadas assim, mas nesse caso, falei aqui pro Fred, quem riu por último foi a polícia. Ele tá preso em uma prisão preventiva, certamente ele ficará um bom tempo agora atrás das grades. Agora, delegado, 18 aninhos já ingressando aí no mundo do crime, como que ele agia ali? Como é que ele fazia pra oferecer e por que tantas vítimas caíram nesse golpe? Parece que ele até desenhou ali uma situação mentirosa de um site com muita gente, que na verdade possivelmente comprado, não é isso? Inclusive, eles utilizavam mais de um site. Um dos sites que eles utilizavam pra vender pelo Instagram tinham cerca de 20 mil seguidores, outros 5 mil. As vítimas, assim, atraídas por aquele preço muito convidativo, de cerca de 30% a 40% do que o preço mais baixo desse mesmo produto em outro local, acabavam dando entrada e eles também ofereciam condições de parcelamento bem vantajosas, 12 vezes, com entrada baixinha, acabavam comprando produto e acabavam, claro, ficando no prejuízo, pois não recebiam nada. Agora, eram golpes inicialmente pequenos, mas eles ganhavam no volume de vítimas que caíam, né? Justamente pra não levantar aí a suspeita da polícia. Sim, sem dúvidas. Lá, que a nossa especialidade é o estelionato, a gente pode perceber já sete vítimas confirmadas e, em Goiás, outras mais dezenas também de vítimas, só aqui no nosso estado, além de outros estados da federação. O grupo realmente, ele agia em vários locais. Agora, uma pessoa presa, esse jovem de 18 anos, só que, naturalmente, a polícia acredita que esse esquema possa ser bem maior. Sem dúvida, até pela qualidade que eles exibiam lá no próprio site, fotos muito bem elaboradas, um site com muitos seguidores, exigiriam eles comprarem esses seguidores pra dar mais credibilidade. Então, se imagina que ele não age sozinho. Com certeza, realmente tem mais gente por trás e será apurado durante as investigações. Delegado, nunca é demais orientar a população. A gente sabe que, infelizmente, todo dia, muita gente cai nesses golpes, os estelionatários, né? O estelionato em si virou um crime aí que tá sensação no momento, infelizmente. Mas qual é a orientação, nesse momento, da polícia pro nosso telespectador? Acho que a gente pode citar aqui duas, pelo menos, bem simples, mas muito efetivas. A primeira dela é aquele velho ditado, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Ou seja, um preço muito convidativo deve chamar atenção, deve ser motivo de receio. Segundo, hoje é muito fácil você consultar a credibilidade daquela loja. Então, você juntando esses dois parâmetros, ou seja, um preço muito fora do padrão, com uma loja desconhecida, deve ser motivo de bastante atenção. E, claro, aí consultar naqueles sites hoje da internet, que guardam aquelas reclamações contra empresas. Eles são bem confiáveis e podem te ajudar a sair de uma enrascada como essa. Silvia, só até agora, sete vítimas podem ter caído nesse golpe, principalmente de outros estados. Mas, como eu disse agora há pouco, há vítimas também em Goiânia. E, claro, com a apresentação desse caso, é natural que apareçam possíveis vítimas e a polícia vai continuar investigando. Possivelmente não é só esse menino que está envolvido, não por se tratar de um menino de 18 anos, mas por se tratar de um esquema muito bem organizado, que acabou lesando muita gente. Silvia.